Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte. Livro, Girboz, a inspiradora história da executiva de 100 milhões de dólares, céu do site. Por, Sofia E. Maruso. Sofia E. Maruso passou a adolescência viajando de carona, furtando em lojas e revirando caçambas de lixo. Aos 22 anos ela havia se conformado em ter um emprego, mas ainda estava sem grana, sem rumo e fazendo um trabalho medíocre que assumiu por causa do seguro-saúde. Foi aí que Sofia decidiu começar a vender roupas de brechô no eBay. Oito anos depois, ela é a fundadora, céu e diretora criativa da Nestgal, uma loja virtual de mais de 100 milhões de dólares, com mais de 350 funcionários. Além da história de Sofia, o livro cobre vários outros assuntos e prova que ser bem-sucedido não tem nada a ver com a sua popularidade, o sucesso tem mais a ver com confiar nos seus instintos e seguir a sua intuição. Até a próxima!